Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e bem, família Canção Nova. Vamos rezar a quaresma de São Miguel. A cruz não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Celebramos hoje a exaltação à Santa Cruz. Ofereça as suas penitências e juntos rezemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e exiladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente a verdade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Rogai por nós Rogai por nós Glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais Por todos os séculos e os séculos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós a bênção do Deus que é Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música